A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não para não, não tem tempo não Tá 8 a 0 pra ele, caralho Vai Mata o braço de baixo, passa todo Bota um gancho na perna dele, bota um gancho na perna dele Passa agora Bota um gancho na perna, passa Vai A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado.